Fernando, falando sobre AguaRios, novas inscrições de novo ônibus, também sempre se preocupando com os clientes que atendiam pela AguaRios. Sim, nós temos muito orgulho da nossa empresa e como você falou, exatamente, temos uma preocupação muito grande com os passageiros e com a perspectiva, com o que o passageiro espera da nossa empresa. Então, como a gente já tem uma tradição, o serviço, a prestação de serviços, é importante que a gente tenha também um compromisso cada vez maior com nossos clientes para que a expectativa deles seja atendida. Há quanto tempo que a AguaRios já está atendendo aqui em Guarapuá? A empresa tem mais de 40 anos. Já tem uma história, a AguaRios só faz também turismo, frete também? A empresa sempre fez viagens, ao longo do tempo, sempre faz viagens. Atualmente, estávamos fazendo viagens mais curtas, agora a gente até adquiriu um ônibus com uma condição para viagens longas, então a gente vai voltar a fazer viagens longas.